Fala, família Cassi, viu? Então, minha rapaziadinha, tamo aí de volta, firme e forte na quebrada, quem speak, tá ligado? Já tamo com esse episódio aqui, já tem outro já engavetado e nós tá quebrando tudo já como? Pra soltar mais vídeo pra vocês aí, tá ligado, rapaziada? Aconteceu várias paradas aí que eu não vou nem ficar falando pra vocês, vocês já tão ligado, mano? Que nós não tem ninguém pra ajudar nós mesmo, nós não tem nenhum famoso aqui na série, é nóis por nós, é quem speak. Então, pedi ajuda de vocês aí, valeu, rapaziada? Tamo junto. É isso aí, queria agradecer também a rapaziada da comunidade aí que tá deixando a gente fortão aí pra gente gravar, tranquilão, tá ligado? A rapaziada da Vila do João aí tá fortalecendo também, a Amarelinha, a Carinha, aquela rapaziada Serrinha, todo mundo que tá ajudando. Queria agradecer também a rapaziada aí do Chapadão que a gente foi aí pra poder começar a filmar, mas ainda a gente não teve a oportunidade de ir, mas em breve a gente já vai tá gravando por aí também, tamo junto. É isso aí, rapaziada, vou pedir um favor a galera aí, o pessoal curtir, compartilhar, dar aquela força lá de sempre, que isso ajuda bastante a gente. É isso, tropa, tamo junto, valeu? Fé! Fé! O bonde é difícil pegar, se pegar é difícil peitar, mas fácil respeitar, ou seja, ela vai te amassar. Tchau! Oi, meu dono Natal, avisa pro teu filho, que eu vou voltar pra casa, tá escutado? Vai ser recadinho pra ele. Vambora, Cabral. Caralho, o patrão não entendi nada. Que que foi? Porra, era pra pegar, caralho. Não, só um recadinho pros filhos aí, ela só, pra ele ficar esperto. Puta que par... Não, bora, a gente vai pegar ele. Ai, mano, papai, já tô embrassado. Não tô embrassado não, papai. Já é o quinto copo já, se eu tô te fazendo. É, já tô chegando sem foda. Pô, essa mulher não chega não, mano. Tá chegando aqui agora, tá gostando. Já vem embrassado, já vai me pegar, que doidão já no bagulho, porra. Tem que pegar o pai com a mão online, pra se ligar pra como é que funciona. A palca da pessoal já é... Vai pra ó. Gostouzinho, já manda logo mensagem pra essa mina aí, então. É que ela mandou pro quê? Mandou pro quê? Ah, não pegou o quê, filho? Tá chegando pra onde? Tá chegando, porra. O gatão é um estante, mano. O gatão é um estante de chegada, né? O gatão já guindou o marinho, né? E aí, pai? Tá com cachorro e dedo? Não, não. Ah, então tá bom, tranquilidade. É pra vocês, ó. Isso aí. Isso aí. O gatão tá pra frente, né? Pô, solta o som aí. Vai, diretor. Solta o som aí, mano. Tá mó silêncio. Pô, se me agonia. Não dá não. A menina tá aqui, pô. Vou botar um ritmo, né? Vai pagar. Ah, diabo. Tem que curtir, mano. Aí sim, eu vou te falar com a ela, né? O que é que acontece aí? Quantos é? Pega com a um aumento da aula aí, ó, tem? Conta com a uma hora aí, gente, tu diabóis. Sábio, tá? Comenta aí. 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 Aumenta pra frente, né, Jotar? Peraí, moleque. Não aumenta mais que isso, não. Não, não, não. Vocês vão fazer copo pra vocês, não? Já tem tão copo dele, pode pegar. Ninguém quer beber nada, não? Fica à vontade, que vocês estão em casa, pô. Parece que tá falando estranho, qual foi? Eu tô embrasado já, hein. Embrasadão. Vai beber, pai. Bebe aí, bebe aí, mano. Tá bebendo sozinho, como aluno? Não é nada. Hoje o pai tá faz foda, hein, Jotar, hein. Vamos vacilar hoje. Abulha vacilação. Hoje tá liberado, hoje tá liberado. Eu tô liberando, vacilação. Hoje é vacilação, meus amores. Mano, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, tá? Tô cansado dessa vida, mano. Tô cansado dessa vida, mano, cara. Eu vou discutir. Amanhã, depois eu morro com essa porra toda aí. Não tenho nada. Eu levaram nada aqui. Eu vou ficar ali, não. É, meu bagulho tá melhor. Tá mais café, tá mais café, tá mais café. Ué, você tá escondendo as coisas? Tá escondendo? Adianta alguma coisa você tá escondendo? Fala comigo. Por que você tá escondendo as armas? Tá pensando que eu não sei que você continua fazendo a mesma coisa? Será que eu faço o quê, cara? Não tenho o que fazer mais não, cara. Como não tenho o que fazer, Tiago? Presta atenção, Tiago. Sai dessa vida. Tiago, presta atenção. Olha pra mim. Presta atenção. Olha aqui pra mim. Eu te criei pra isso? Não. Então, por que você continua fazendo o que não bebe? Eu não tenho mais o que fazer. Tiago, eu tô vindo do trabalho. A vida da senhora tá em risco. Tiago. A nossa vida tá em risco e eu não tenho mais pra onde fazer. Eu vou fazer o quê? Presta atenção. Eu tô vindo do trabalho agora, cansada. Encontrei aquele cara ali na esquina. Aquele cara lá que... O cicatriz. Como é que é? É. É ele mesmo que me expulsou a última vez daqui. Ele mandou avisar pra você que tá vindo tomar favela. É? É, é isso aí. Então. Aí tu acha certo isso. A partir de hoje, não vou me esconder mais da senhora, tá? Minha vida é essa mesmo, não tenho pra onde correr. É, né? E outra coisa. A senhora não trabalha mais, não sai da favela enquanto eu não pegar ele. É, e você acha que isso é certo? Eu ficar em casa sem trabalhar? Pode ficar trabalhar. Eu vou comprar uma barraca pra senhora na favela, qualquer coisa. Mas a senhora não trabalha mais. Enquanto eu não pegar ele, a senhora não sai mais da favela. Bora, Zé? Bora. Caralho, pô. Caralho, essa foda, porra Caralho, para aí, meu amarelo O que for? Está nesse rio, meu amarelo Vizinho, isso não pode ficar assim, mano E aí, meu filho Pode deixar comigo que é minha especialidade Aqui, ó, deixa no óleo E o caralho que faz? Que que foi, cara? Que que foi, cara? Porra, esse maluco aí Pulou o muro, patrão Pulou o muro aí, eu vi um barulho Aí quando eu vi, era ladrão Aí eu amarrei ele, ó Dá essa raiva, cara Tentando invadir aqui, ó Eu amarrei e deixei ele amarrado aí, patrão Para ver o que o senhor vai fazer com ele Que que está fazendo aqui, filho? Eu estou pegando a sombra com ele, meu Tem irmão? O que é tem irmão? Tem irmão? Cara, esse moleque aqui, ó É irmão do Davacho, cara Ah, amarelo O que que está fazendo aqui, filho? O que que está fazendo aqui, ó? Tem irmão do Davacho, não é? Tira essa porra da boca dele Tira essa porra da boca dele Cala a boca, cala a boca Tem irmão de quem? Cala a boca O que 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 tu está fazendo aqui, Beto? E aí, cara Pegar tuas coisas é o caralho, porra Pegar tuas coisas é o caralho Ele estava com essa mochila aí, ó, patrão Ele estava com essa mochila aí, ó Tu quer roubar aqui? Tu quer roubar minha casa, rapaz? Claro que não, senhor Tu quer roubar minha casa? Sim, claro que não Não te mata, seu folha da puta Não me mata não, senhor Sou pai de família Não dá na mochila, cara Não dá na mochila, cara Não dá na mochila, cara Filha da puta Estava roubando ele Deixa eu matar esse folha da puta aí Deixa eu matar ele, patrão Desamarra ele Estava sozinho, você? Cala a boca, cala a boca Vai morrer É tomado, porra, rapaz Como é que tu queres estar dentro da minha casa assim, rapaz? Isso que eu mando Estava sozinho, ele? Estava sozinho Estava sozinho Já dei uma vasculhada aí na área E não tinha ninguém mais, não Caraca, está pedindo para morrer, hein? Meu senhor Não faz nada Ele reagiu ainda Reagiu Faz eu dar um outro tiro nele, patrão Mas eu deixei ele amarrado Para ver o que o senhor vai fazer com ele A gente mandou que ele vá para casa Senta ali, senta ali, senta Bota ele lá Olha só, olha só, não Senta aí Desamarra ele Desamarra ele Desamarra ele Desamarra ele, leva ele Bota ele na mala do carro Leva ele lá para que ele esquinha a mala Que a gente vai passar o sarrafo nele Tem que parar o carro de ré aqui, gente Que a ré aqui Pimba Pode jogar ela na mala do carro Ela está na casa do... Vixe, porra Caralho Tentou me dar tiro ainda, patrão Tentou me dar tiro ainda Foi, me deu tiro ainda Você travou a arma? Eu travei, a arma está aí Caralho, tu vê que tu está armado na minha casa Olha para mim, caralho Olha para mim, caralho Porra Vende armado com os amigos Eu falei Pô, cara, não conheço os caras Como eu vou pôr na casa dos caras? Tu quer vender arma e tu pula na minha casa? Olha para mim Estou falando contigo, porra Olha para mim, caralho Eu falei Pô, será que eu não tenho telefone? E tu não bate na porta não? Tu pula um muro armado? Não Tu está pensando que tu está lidando com algum otário Aqui nessa porra? Eu estou não, senhor Estou não Vou estourar a tua cara Está chutando? Vou estourar a tua cara Sou filha da puta Nunca mais vai fazer isso, hein? Vamos Tomar no teu muro Vamos jogar ele na mala, patrão Vamos jogar ele na mala Vamos jogar ele na mala Vamos jogar ele na mala A gente vai matar esse filha da puta daqui a pouco Deixa ele prende lá Vai Eu chego cansado da rua Fica aqui, Fortinho Você tem que correr? Vai tomar Caralho, como ele foi essa porra, Fortinho? Senta aí Senta aqui Se correr Caralho, filho Vou caçador Caralho, filha Vou acarar de um muro aqui Como foi? Já pega o carro, filho Já pega o carro Já pega o carro Já pega o carro Olha o carro, já pega o carro Olha o carro Olha o caçador aí, pai Olha o caçador aí, pai Olha o caçador aqui na TV da mão Porra Caralho, que moleque doido, mano Olha o caçador aqui Vamos ver se dá vontade, often Vestiam a pé Não vai defender o caralho Kê se for a vontade, jantar Não vai defender o caralho Não vai ter nenhum Não vai ver Vai o caçador aqui, pô Não vai defender o carro Não vai defender o carro Quem é o cara? Isso não vai defender o carro O que é que está acontecendo, mano Eu digino a sala Vai Tá de putaria com a minha cara, tá de putaria de barulho? Tá pegando fogo, essa pessoa de putaria de sacanagem. Pegando fogo? Onde tá pegando fogo? Tá pegando fogo mesmo. Ah, corta pra vida, tá pegando uma coisa. Porra, mano, porra, porra. Caralho, porra, porra, porra. Não vai acabar estranhando, porra. E aí, né, caralho? Vai saber, porra, tem bolas de barulho. Vai saber o cara que vai fazer isso, porra. Porra, você cara, porra, 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 porra. Mas porra, porra, ele também rala também, porra. Porra, porra, porra. Caralho, porra, 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 porra. Não, você vai ter que tirar a luz com essa porra aí, botar esse dinheiro. Caralho, tá botando a vida de diário. Eles tão botando a vida da vez então, pai. Porque eu tô curtindo a minha. Cada um no seu momento. Mas vamos lá, qual é a ideia? Fala aí, qual vai o que tem pra me dar? Aí, velho. Aí, meu Deus. Aí, 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 aí. Bora, velho. Levanta, rebota. Tem tempo não. Vai, 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 vai. E aí, patrão. Como foi o desenrolado lá com o bigode lá? Porra, cara. O bigode vai dar assistência pra gente naquela guerra lá, irmão, entendeu? Falei pra ele que a gente vai estourar a guerra no dia que ele estiver de serviço. Pra ver se ele junta os caras lá e deixa o pau torar. Pau torar firme entre a gente mesmo sem ninguém se meter, hein? O bagulho vai ser de homem pra tomar aquela porra. Tá ligado? É isso, patrão. É isso aí. Tem que deixar esse armamento aí no horário aqui. Tem que deixar esse armamento aí no horário aqui. A gente vai cair quase dentro dessa porra, entendeu? Vamos mesmo. Vamos mesmo. Agora, esperando o guarde lá. Vai dar... Tô achando que a porra da vida é um morango. Tô achando que a porra da vida é um morango. Sabe o que eu tô achando nessa porra aqui? Tem muito cacique pra por por índio. Tá nessa porra. Tá nessa porra porque eu tô... Tu tá... Eu cheio da cadeia assim. Porra do que isso o caralho? Meu coração que tu tá tendo pela minha mãe, caralho. Tu tá tendo pela tua mão, caralho. Tem um monte de custos prazer aí, caralho. Tem um monte de custos prazer aí, caralho. A gente vai lá e lesão essa porra aí, mano. Vamos dar o tipo de caralho. Tá cheio da caralho, cara. A última forma não é tudo, cara. Você vai errar o bagulho de cabelo. Tá se encernando pra caralho. Isso aqui é pedido, isso aqui é paro. Vai tomar no cu. Mas não, você tá dando a vida de um monte na favela. Quem é que você é, porra? A sequência é essa, tem que seguir o índio, porra. É você, cara. Vida por mim, porra. Vocês tem que dar sequência no trabalho, porra. Vai caralho, porra. Eu sou muito dessa porra aqui. Acima de mim só o tio dele. Acima de mim só o tio dele. Aí tá nem o tio. Tá dando a vida por um monte também. É isso aí, porra. É isso aí, porra. Tudo que tu tá fazendo hoje, eu já fiz um dia pra estar com a mão. É o último dia. É o último dia. Eu tava ligado pro palco. E nem entrar na minha frente. Foda-se de cobertura, porra. Tem algum alemão aqui, porra. Tem algum alemão aqui, porra. Tem algum alemão aqui. Ah, mas, ué. Fala igual, papo. O que tu quer fazer? Já cortou minha onda. O que tu quer fazer? Fala, o que vocês querem resolver? Fala, o que vocês querem resolver? Queimando nessa porra que sou eu. Tô certo mesmo. Tô certo mesmo. Tô certo mesmo. Ah, então chega na moral, porra. Não é porque não é cunho não. Vocês tão queimando nessa porra, rapa. Eles tão falando com o molequinho não, rapa. Eu não tô, porra. Cara, foda, rapa. Mas na vida é pra você, rapa. Quando chegar nos sapatos a gente desenrola, mano. Fora isso. Ó. 1 a 0 pra vocês. Você depois a gente desenrola só eu e você, pô. Solta o som aí nesse babulho aí que eu tô boladão já. É o meu que tá na casa do caralho, pô. Não foi ótimo? Não vai ter nada aqui. Ei, ô. Pra achar essa porra aí. Seu tarupa também tá abusadinho pra caralho. Vou dar um papo reto nele depois. Até agora eu tô nem cachaçado, pô. Tá, tu não é? O problema é pessoal. O moleque é meu irmão. Tá tranquilo. Não, o bagulho tá tranquilo. É meu irmão. Também tô mesmo. Não sei nem o que aconteceu com a mãe dele. Tá com uma cicatriz. Minha mãe. Cicatriz, né mãe? Mas cheio de marra. Aí, filho, não tem quem me entenda porra nenhuma. Ué, meu Tânio. Tá com baseada, hein, Bernardo? Tá com baseada, hein, Bernardo? Coidão. Não, mas não tem mais que vocês acharem aqui. Eles picos, tá ligado? Não, mas fui embora no caso dele pela espetacular. Pô, cara cara, fico. Não, o moleque? Não, o moleque é foda, man. Caralho. Pô, saco. Não, o moleque grano arrumou aqui. Pô, mano, acho que vocês perderam um pouquinho da noção, filho. Mas é o que, mano? É o mano. É o mole mesmo, filho. Pô, claro que é o humano, mas porra, mano. A gente não sai de futeira. A gente não sai de futeira, velho. Acho que ele vai me rebaixar de carro dos caras, mano. Mano, pode ser que sim, Marcon? Pode ser que sim, não. Tem que ficar na velha porra. Tá dando sangue pela favela, mano. Tá dando sangue nessa porra aqui. Se você quer ficar de putaria com mulher vai se foder, mano. O papel é reto mesmo, mano. Mano, não funciona essa porra aqui, mano. Desportando pista direto com o cara, ficando sucessada. Não dá não, mano. Só a chuva nós aqui nesse bagulho. Não dá, mano. Tem que chegar lá e falar. Ele vai chegar e rebaixar de carro. Vou aceitar essa mancada não, mano. Vou poder colar os caralhos. Vou bater uma norosa com o 2D, mano. É o porra aqui mesmo. Alguém vim rolar com o caçador e vim com a última forma. Vamos, chata nele mesmo. O patrão não chega lá e a gente quer esculachar também a gente. Não, esculachar não vai não, mano. Porra. Sendo nessa porra aqui. Tem que dar o papo na mão, acho que eu também na boa. Claro, a gente dá o sangue pela favela, mano. É um pelo outro aqui, mano. É uma família. O cara também quer terminar esse aqui. A gente é foda, mano. Toda vez é piscina com mulher, barzinho com mulher. Vai tomar no cu, mano. Nós o quê? Nessa porra aqui, otário? Escravo dele? Rala dessa porra, Biri. Vai tomar no cu, mano. Agora vamos ficar tranquilo. Vamos passar as folhas da puta logo, rapaz. É, chega. Vamos desolvalar com ele ali no pátio ali, barulho. O meu parçalho é aqui. Vamos desolvalar com o pátio aqui, a sorrela. E a gente vai usar essa porra. Vai lá. Tem um filhão da puta ali, gente. O meu parçalho é agora, mano. Vamos ver qual é. O cara que está mandado, rapaz. Aqui é para ele parar de encher o saco, porque ele vai cheirar de dinheiro. Gosta, filho. E aí, que vocês fizeram com o moleque? Você mentiu? Está lá no carro, viu? Vamos morrer até amanhã, filho. Amanhã a gente vê o que a gente faz com ele. Fechou preso na mala? Morrer. Preso na mala? Para não morrer. Falei, morrer, morrer, morrer. Matava agora. Caralho. Pô, mano. Vou te falar, mano. Eu até pensei em dar um chupopoco naquela velha, tá ligado? Caralho, mano. Vou te falar, mano. Pô, que bagulho doido, mano. Nossa guerra com ele, mano. Tá ligado? Nossa guerra com ele, mano. Se fosse um filho, um tio, alguém que ele gostasse, sarrafo, mas a mulher já está cascudona, vangélica. A mãe está passando mais reflexo, tá ligado? Pô, já botei a mulher para ralar já de casa, já, tá ligado? O importante é que ela dê um recado para ele que a gente vai atrás dele, filho. Mas se a gente pega ela e o balanço... Deixa essa porra para rar, mano. Tá ligado? A mágica vem para o bem, mano. A gente tem que tomar cuidado para ele não empurrar aqui na gente, mano. Ele não é maluco de bem aqui, não, cara. Porque ele é um pôr d'água do caralho. Ele é um pôr d'água do caralho. É... É, mano. Eu gosto de calar sua velha que é uma palma da minha mão, filho. É só um birra falar assim, vamos. E se ele demorar muito, a gente vai do jeito que a gente está, irmão. Entendeu, filho? O papo com o bigode foi firme mesmo? Eu sou firme, pô. O bigode falou que vai dar assistência para a gente sair e ficar tranquilo. O bigode é pirâmide. O bigode gosta de dinheiro. O bigode deu dinheiro para ele, filho. Ele está com a gente. Se os caras der para ele, ele vai vir e a gente ir de novo, porque a gente vai querer que ele pare mais do que os caras. A gente está morrendo de pobre, mano. A vida é feita. A vida é dinheiro. Pode confiar. Eu só confio em vocês, filho. Desconfiando. Entendeu? Manutenção dos armamentos aí, por qualquer momento, filho. A guerra vai estourar, filho. Caralho, mano. Uma ressaca do caralho. Bebi para caralho ontem. Botei para foder ontem. Mas estou puto para caralho, mano. Qual foi? Porra, ontem eu tive uma discussão feia na com mão, tá ligado? Mas até então, esse assunto, mano. Moleque, porra, me tirou da cadeia, me ajudou para caralho. Tocou a porra da favela toda aí. Botou para foder com a rapaziada. Trouxe, tá ligado? Só coisa boa para a favela. Mas porra, mano. Nem parece que eu sou dono dessa porra. O birico, o taruga, mano. Batendo de frente comigo ontem. Porra, estou puto para caralho, mano. Pô, não pode não, cara. Tu que é o cara da parada aí, vai deixar ele ficar botando branco contigo aí. Daqui a pouco vai virar bagunça. Pô, vai querer fazer o contrário. Está fervendo minha cabeça, mano. Faz o seguinte. Chama esses dois filhados da puta lá que eu vou desenrolar com os dois agora. Fala que eu estou chamando agora. Para o que estão fazendo. Mano, que ressaca, filha. O que está maneiro? Ué, Ciro. Costa dali. Cês dois, senta. Senta porra. Estou mandando os dois sentar, caralho. Uma pergunta que eu tenho para vocês. Cês tão pensando que vocês são quem? Ninguém é, pô. Sou taruga. Taruga. Taruga da onde? A Jota. E quem é o dono da Jota? Eu sei, pô. Eu que sou o dono dessa porra, não sou? Então. E tu tá falando essa broca por quê? Tá pensando que tu tá falando com quem? Tio eu, com o patrão, pô. Eu que sou o dono dessa porra. Solta esse fuzil. Bora, tira a porra desse cinto. Cês pensaram que falaram com quem outro daquele jeito, rapaz? Solta essa porra. Tira essa cara emburrada para mim. Toma essa porra aqui. Pega um radinho e se vira. Vai, desce. Rala. Igual chuveiro doente. É, igual chuveiro doente ao caralho, porra. Vou cortar tua resistência se continuar de marra. Cala a porra da boca e mete o pé, porra. Cala a resistência. Fica o meu milho é que te juntou, filho da puta. E você, Brio, o que tem pra me falar, Brio? É, nada do que eu dou emoção lá, patrão. Como? Acabou que saí o tirão mesmo, entendeu? Mas eu te peço desculpa aí. Não, tranquilo. Vou aceitar a tua desculpa, mano. Mas pega a visão, mano. Você que foi um moleque safo, mano. Você que foi um moleque correria, mano. Nem tem jeito de bater de frente comigo, mano. Não fica na onda esses caras no que tu vai se fuder juntinho, hein? Que se continuar com essa bronca aí, irmão, se vai demorar muito eu vou botar de ralo, meu. O papo é um som, né? Mas como? Mas já é, tá tranquilo. Vai lá, já dei um cacheguinho nele já. Valeu. Que porra é essa, Ciro? É? Esse bagulho que tu falou mesmo, mano. Tá ligado? Esse caralho de cabeça pra baixo, mano. Vai no cu. Ciro. Guarda essa porra lá no cantinho, lá. Dá pra algum filhada puta, qualquer que quiser usar, menos ele, ele não vai ficar com suporte, não. É, Ciro, vai lá no cantinho e não vai ficar com suporte, não. Consegui dar? Vou botar um pouco de atarraga, porque a gente não tava chacetando do vídeo não. Vem, não! Fazer tudo, Ciro! Só o tempo. Ela tava, tá, tá? A gente tava, tá, tá, tá? Se a gente saiu na nariz. E o que? Olha aqui, fora aqui. É, quer ir, ó. É, quer ir, ó, fio, pio, pio. Fala aqui, fala só o quê? É o acate, manho, cara? Hoje em si, a gente fica com o momento, né, Mochão? Não é jeito. Tá aguardado? É? A gente tá na cidade e a gente não leva. Tem jeito, pô. Lá de forte, mano. Lá de reposta. Tá vendo? A gente tá com o momento mesmo. Mandei que engorda assim, foi o som. Mandar de armar, arrumar um jogo de pouco. Não tem ideia, né. O cara que vai ser maior hoje hoje. Fala principal. A gente descobriu, tá machucado. Fala na festa, ninguém joga a mão, entendeu, Mochão? Só brotar. Já é, pega o traje ali na loja ali, pô. Brota a minha. Entendeu, Mochão? Cadê? Qual foi, Mochão? Mamãe viram lá no celular do cara, O cara me fudeu. Tô ficando por ele. É mesmo? Por resto. Pode ficar assim, não. Pô, um de guerra. Tipo, um de guerra do cara, o cara me rebaixa assim. Pô, mas era fora também. Tem mole, mas porra. Tem mole. O cara é humano, mano. Querendo ou não, mano. Tá errado aí, velho. Porra, não me rebaixa assim, viu? Porra, o cara é humano, mas como? Depende de fazer um bagulho nele. Tá errado, parceiro. Ele vai trazer o papo chave. Vou pular, filho. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco, mano. Agora só que eu digo que eu vou lá no fundo. Pô, eu vou dar um passo de ideia. Só alcançando o papo. É, tem que ter um tempo que eu vou lá no fundo. Se eu digo que eu vou lá no fundo, eu vou deixar a guerra da casa do cara. Pô, bagulho, eles precisam ir lá, mano. Tu também chegou lá no fundo, o primeiro cara te rebaixou. Mas eu sobrevivei entrar na linha, eu não fiquei forte. Já voltou pra fuder, caruga. Pô, tem que se acalmar um pouco. Tá muito estressado, mano. Pô, não se voa ele é uma forra não, pai. Pô, bolou, velho. Tá boladão, mas como? Não enrolei o viola. Não é, pô, não. Não é muito tempo, tá ligado? Claro. Que viola tem um pra outro. Tem que olhar a calma com ele. Claro, a gente também é a mãe, pô. A gente também dá o sangue pela favela, né, tu? Tá maluco? Pô. Ontem a pô, cara tava preso, eu tava saindo na favela com nós. Ó, cara. O cara nem é por ele, vai reconhecer o que a gente fez pela favela também, né? Já vem de muito tempo no bagulho também, né, mano? Pô. A vez que ele saiba que eles iam lá, vai pô. É? A gente nunca pediu desculpa pra ele, mano. Mas é foda, pô. Pra quem pôr o carro, os caras, já dá foda, pô. Mas ele é um coxueiro, mano. Não é, né? E aí, cê? Por idade, como é que tá parado aí? Tá fluindo, tá fluindo. Aí, cê, velho. Os caras tá vindo na regula, mano. Vindo na regula? Caralho, esse remandado tá foda, mano. É, tá enchendo a fuga lá dos sacos dali pra botar um dinheiro no bolso, mano. Aí, Jota. Leva essa merreca lá pra esse remandado. Fala que o cara nem vê a cara deles. Nem tão cedo. Ouviu? Ouviu, ouviu. Nem tão cedo. Mas e aí, como é que tá essa atividade aí? Tá fluindo, tá fluindo. Tá fluindo. Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tão puxando a barriga aí hoje. Tá ligado? Que como? Teve mó causada lá embaixo, agora lá. Os caras entraram na porrada lá. O Zé do bar lá dando as facadas na mulher. Que como? Ela ligou pra polícia. E aí, que que a gente faz? Irmão, traz esse viado aqui, tá ligado, meu parceiro? Polícia aqui é o caralho. Polícia aqui é bala, porra. Alheia aqui sou eu, porra. Tá entendendo, irmão? Porra, agora sou o que viado aqui nessa porra? Muita coisa, né? Muita coisa, né? Muita coisa, né, senhor? Muita coisa, né, senhor? Polícia aqui, passando só pra ganhar uma autorização, mano? Tá fazendo o que aqui, caralho? Tá visitinha? Já viu? Gostou? Vaza, porra. Vai, desembucha, filho. É aí que tá acontecendo. Você viu tudo que eu quero te pedir, mano? Não, ainda não. Eu tô de rádio. Então, passa a visão, filho. Vai, porra. Desembucha. Os caras tão roubando pra caralho lá na porrada. E a casa das armas, você viu? Não quero saber, não. Não quero a casa das armas, porra. Ainda não. Ainda não vi, não. Entendeu? Mas a proteção parada lá. Desembucha, porra. Parada quente. Cicatriz. Encontrou a mãe do caçador na rua lá e mandou um recado, entendeu? Qual foi? Aí rolou um desentendimento entre cães de e o caçador. O birinho que o taruga se meteu, mano. Se meteu. O que que o do Rd fez? Tirou o porte do taruga. É a hora da gente invadir. Tá rachado, mano. Não, porra. Botar o fuzil no óleo, meu. Seguinte. A gente vai, porra. Mas eu quero a reserva. Já com a medo dele. Não tem desembolo. E eu não vou chegar pra pra guerra de ninguém. Dá pra ver lá pra ninguém. Isso aí, cara, pode não vazia, não. Eu quero pelo menos 10 fuzil dele, meu paciente. Um dia, meu porra. Tá beleza? Então volta pra lá, porra. Essa é essa merda pra mim, beleza? E não vem pra mais aqui assim, não. Avisa, porra. Beleza? Bora vai, porra. Ele tem que ir na bico. Essa é a lói. Essa é a lói. Quero o bico com o do no óleo, cara. Pode chamá-lo, meu. Vai pra barrigar, cara. Vai pra barrigar, cara. Vai pra barrigar, cara. Vai pra barrigar, porra. 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 Caralho. Porra, caçador vai morrer. Tá brincando. Caçador, eu quero o vivo que ele é meu, porra. A gente vai trazer ele, porra. A gente vai trazer ele, porra. E aí Newasmuch. e aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.